Christian e o lateral esquerdo André Santos se transferiram para o Fenerbahçe da Turquia. Já o Meia Douglas vai jogar nos Emirados Árabes Unidos e vestir a camisa do Al Oazo. É bem verdade que o Alvinegro repatriou o Meia Edu, que estava no futebol espanhol. Muitos reforços também podem chegar, mas o time que se acostumou a conquistas vai ter que adaptar o elenco. E o Timão não poderá sequer contar com o seu jogador diferenciado, capaz de resolver nesse tipo de condição adversa. Ronaldo machucou o pulso e fica cerca de 40 dias fora dos gramados. Vale lembrar que existem exemplos de times que conseguiram vencer o Campeonato Brasileiro, mesmo depois de perder jogadores-chave no esquema. Outros, como o Flamengo em 2008, não conseguiram se recuperar depois da saída de determinados jogadores na janela de transferências. Ainda é muito cedo para afirmar, mas o Corinthians vai ter que mostrar muita superação caso queira levantar mais uma taça nessa temporada. E aí